Tem um outro ponto que eu acho que é importante estar colocando, né? Essa da sensibilidade de doenças é o principal. Por isso que a gente tem que cuidar, né? Por isso que tem fitopatologistas aí reclamando com relação ao ciclo indeterminado. Porque eles nunca viram tanta doença assim, né? Num ano que a planta está mais sensível. Porque a planta, quando está mais sensível, dá o estresse, ela escancara todas as portas, né? Para a ladroagem entrar, para as doenças entrarem. Segundo ponto importante, e que é uma situação também muito sensível, e aí também eu tenho um grande ponto positivo do ciclo indeterminado, é que o ciclo indeterminado começa a florescer cedo, mas tem um período de florescimento longo. Ou seja, quando a gente tem um período de estresse durante um determinado tempo, que não seja durante o tempo todo, materiais de ciclo indeterminado conseguem suprir melhor isso. Então vamos dizer o seguinte, ó. Soja de ciclo indeterminado, quantos dias, a partir do momento que a planta se desenvolveu, deu um número de horas-luz, já tinha acontecido a diferenciação, então passagem de fase juvenil para fase adulta, deu um número de horas-luz, o fotoperíodo. Bom, floresceu. Quantos dias de florescimento se tem nos materiais? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, em material de ciclo determinado, dependendo do ciclo ser mais precoce ou mais ciclo longo, nós estamos falando em torno de 7 a 18 dias. Exagerado, 18 dias. Materiais muito longos. Se nós tivermos um período de seca durante esses 7 a 18 dias, a planta vai derrubar mais flores. Se derrubar mais flores, vai produzir menos vagens. Se produz menos vagens, o número de vagens por planta, ou por metro quadrado, é o componente de rendimento com maior ligação com o potencial de produtividade. E aí nós perdemos o potencial. No caso da soja de ciclo indeterminado, nós temos florescimento, que nós temos cultivares que começam a florescer em V3, V4, que isso é mais ou menos 25, 30 dias, e vai florescendo quase 30 dias antes da colheita. Então nós temos aí materiais que vão de 25 até 45 dias de florescimento. Então se nós temos um período de estresse durante uma semana num material de ciclo indeterminado, uma parte dessas flores podem ser perdidas. Outra parte vai ter condições de estar suprindo e refazendo. E muitas vezes a planta se refaz, por isso que dependendo da fase que se encontra, a planta consegue se refazer e formar novas flores e novas vagens. Então, sobre o ponto de vista do florescimento e risco de produção, o ciclo indeterminado tem menor risco. Sobre o ponto de vista climático, de florescimento e tudo mais. Sobre o ponto de vista de doença, o ciclo indeterminado é muito mais sensível a doenças. Então o manejo, o tipo de manejo tem que ser diferenciado. Por isso que a criação das aplicações a partir de V4, que é a primeira aplicação, foi criada no sul do Brasil e no Rio Grande do Sul. E eu gosto de comentar, porque eu não gosto do termo que o pessoal começou a falar nesses últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, tal da aplicação zero. Por que eu não gosto do termo aplicação zero? Porque a aplicação, a tal da aplicação zero, que é entre V4 e V6, que é antes daquela do pré-fechamento, porque a primeira aplicação de fungicida seria no pré-fechamento. A anterior a isso, o pessoal está chamando de aplicação zero. Por que você está chamando de aplicação zero? Por dois motivos. Primeiro, um erro de avaliação de doença. Todo mundo ficou preocupado, fitopatologistas, empresas, ficaram preocupados com ferrugem por muitos e muitos anos. Ferrugem, 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 ferrugem. E a ferrugem começa no florescimento. Normalmente é do florescimento para frente, não é antes. Mas tem outras doenças que iniciam antes do florescimento, na fase vegetativa, que são algumas manchas foliares, que eu não gosto de falar de doença de final de ciclo, que se criou um grupo para isso. São manchas foliares, como cercospra, septória, própria mancha-alvo. São doenças foliares que podem iniciar esse processo muito cedo. E trabalhos? Quem iniciou esse processo de verificação dessa aplicação mais cedo? Eu gosto de botar o nome aos bois, porque há mais de 10 anos atrás, o Fernando Martins, falecido Fernando Martins. Muitos conheceram da época, principalmente da Cotrijal. Teve uma época que ele trabalhou na Agrofel, como gerente técnico. Mas dentro da Cotrijal, foi o maior tempo, muito saudosistas. E, infelizmente, ele veio a falecer depois que estava aposentado, depois que ele ia aproveitar um pouco mais a vida. A gente tinha uma amizade muito grande, situações que a gente fez em conjunto, muito grandes, inclusive. E eu me recordo ele, dentro dos nossos encontros, do nosso grupo, que gerou a academia, eu estou falando coisas de 10 anos atrás, a gente falando de doença, eu me lembro ele chegar para mim e falar, Gustavo, a gente está com os resultados muito bons em V4. Muito bons em V4. Assim nasceu essa primeira aplicação. E eu não gosto de chamar de aplicação zero, porque houve um erro dos fitopatologistas com relação a esquecer as manchas foliares. E é o Fernando Martins que inicia essas aplicações em V4. E, para mim, é a primeira aplicação. O que nós temos que pensar é qual fungicida, qual a dose, mas e qual o foco? O foco são manchas, não é ferrugem. Então, não adianta eu colocar produtos que só vão controlar ferrugem e não controlam manchas. Esse é o detalhe do negócio. Por isso que, para mim, é a primeira aplicação entre V4 e V6. Uma outra hora, nós podemos falar um pouquinho mais por que V4 e V6. Aí tem outras histórias no meio. Mas é bom a gente colocar que por que hoje nós estamos trabalhando nessas aplicações de V4 e V6, e para mim não importa o conceito, se o pessoal continua falando de aplicação zero, eu não gosto, mas que continue falando. Mas a gente precisa entender o porquê de fazer essa aplicação nessa fase. Porque nós temos cultivares de ciclo indeterminado que a partir desse momento estão iniciando o seu processo de florescimento, que está diminuindo a energia destinada para a proteção, está levando essa energia para a formação dos seus herdeiros, e com essa diminuição da energia de proteção, a gente precisa estar protegendo a planta com o fugicida, com os indutores, etc. Esse eu acho que é o grande detalhe dessa história toda. Eu acho que se a gente vai pegar até o resumo para o próprio episódio da discussão que a gente acaba tendo, tudo isso que a gente conversou até agora, entra muito nessa parte de entender o que é para poder e saber manejar dentro da nossa lavoura. Que nem tu comentou, é uma coisa que eu particularmente não tinha muito esse entendimento, que a gente faz todo esse manejo hoje antecipado por questões específicas do ciclo da soja, vamos dizer, a questão dela ser indeterminada, na verdade, porque aumentou muito a quantidade indeterminada, e aumentou essa quantidade de soja indeterminada, vamos dizer assim, no campo. Por quê? Porque a gente foge do que a gente não consegue mudar, que é o manejar, que é o clima. O clima a gente não tem como manejar. Máximo botar, às vezes, uma irrigação, uma coisa a um alto custo, que não é a realidade do Brasil, a maior parte das nossas áreas são em sequeiro, mas essa parte a gente não consegue manejar. Então, o que a gente faz? Diminui o risco, que nem tu comentou, que acho que isso é muito interessante. E botando isso em determinado, a gente diminui o risco. Se der algum problema climático, ele vai conseguir continuar colocando flores, porém, a gente tem, esse seria o bônus, né? Mas o ônus, entra essa parte ligada a doenças principalmente. E já no soja indeterminada, a gente entra para outra questão, né? Muitas vezes, ele vai ser mais resistente a doenças, mas a gente tem um risco maior ligado ao clima. Creio que essa seja a questão principal, não sei se a gente pode definir assim, mas, além dessa questão, gostaria de fazer mais uma pergunta. E a semideterminada, o que é? Bom, a gente não falou da semideterminada, né? Realmente, a gente coloca aí. Ele é intermediário entre determinado e indeterminado. Então, normalmente, a soja de ciclo semideterminada, ela demora um pouco mais de trifólios para florescer e o período de florescimento é mais curto. Então, normalmente, existe uma formação de folhagem maior. Então, normalmente, vai ter florescimento lá em V8, V10, V12, esses materiais. Aí tem menos tempo para colocar novas folhagens e o período de florescimento é menor. Então, característica principal, tem um período juvenil maior do que o ciclo indeterminado e tem um período juvenil menor do que o ciclo determinado. Mais ou menos, nós podemos considerar florescimento entre V8 e V12. Mais ou menos nessa condição aí, tá? É que é a fase intermediária, realmente. Eu queria botar... Já que a gente tocou no assunto das doenças, que eu acho que é fundamental nós clarearmos essa situação e botar tudo na balança, né? Quando a gente trabalha com a estratégia da visão da propriedade toda, que a gente não é especialista numa área só, que quem é especialista numa área só quer fazer de tudo para melhorar aquela área. Fitopatologista para controlar a doença, entomologista para controlar a praga, herbologista para controlar as planas daninhas e assim por diante. Quando a gente é mais estrategista, que a gente consegue ver o todo, que esse é o meu papel nessa história toda, que muitos chamam de fitotecnista, eu já quero colocar mais assim a palavra estrategista. Nós precisamos ser estrategistas. Tem que ter estratégia nos manejos. Tem um outro ponto que modifica muito se a soja é de ciclo determinado ou indeterminado. Manejo nutricional. E aí vem dois conceitos que a gente precisa modificar atualmente, que é o conceito de análise foliar e o conceito do DRIS. Então, quando a gente vai para a questão da análise foliar, e que pega-se os parâmetros, principalmente do professor Malavolta, que é a última vez que ele colocou os seus números à prova, foi em 1997. Para você poder pegar as folhas, analisar e ver se os nutrientes estão adequados ou não, o momento de retirada das folhas era no R1, início do florescimento. Soja de ciclo determinado. Pegando o terceiro e quarto trifólio de cima para baixo, porque eram trifórios que já estavam maduros. Naquela época, funcionava muito bem. Esse mesmo conceito, para a soja de ciclo determinado para hoje, talvez possa ser útil ainda. Não digo que é determinante, porque a nossa necessidade nutricional hoje é maior do que no passado. Mas por que não funciona a análise foliar com esse mesmo parâmetro e o mesmo DRIS hoje? Porque se a soja floresceu em V4, aonde está o terceiro e quarto trifólio? Não existe. Não tem esse trifólio maduro. Se não existe, como que eu vou levar para o laboratório e fazer comparação? O DRIS foi criado também no início do florescimento, pegando o terceiro e quarto, é a mesma metodologia. E foi criadas as equações matemáticas para ver a questão do equilíbrio dos nutrientes em função dessa metodologia. Se hoje nós temos soja de ciclo indeterminado, essas duas ferramentas não funcionam. Quais ferramentas? O DRIS e aquela tabela do professor Malavolta. Não estou falando mal do professor Malavolta. Estou dizendo que houve uma evolução. Por isso que a partir de 2014, nós começamos a fazer um trabalho de marcha de absorção e ver as necessidades culturas e principalmente ver os teores adequados de cada nutriente no ciclo. Então nós temos, inclusive, uma tabela lá onde mostra dos macro e micronutrientes quando a gente pega todas as folhas da planta em qualquer ciclo da cultura, leva para o laboratório e a gente pega e compara com aquela tabela, a gente consegue ter uma visualização melhor. E por que o DRIS não vai funcionar? Porque o DRIS foi feito no início do R1 onde tem o equilíbrio para aquele momento. Se os teores dos nutrientes fossem iguais do início até o fim do ciclo da cultura, a gente poderia estar utilizando o DRIS sem problema nenhum. Só que nós temos diferenças. Por exemplo, fósforo praticamente é igual os teores na fase vegetativa e reprodutiva. Esse não muda. Mas, por exemplo, cálcio, a gente observou que na fase vegetativa precisa ter de 8, no máximo 12 miligramas por quilo de matéria seca de cálcio. Já na fase reprodutiva precisa ter de 12 a 15. É só o dobro. É só o dobro. Então, se eu tiro folha no início, daqui a pouco vai dizer que eu tenho deficiência de cálcio. E eu não tenho, tá? Suficiente. Ou daqui a pouco eu tiro lá na fase mais reprodutiva, na fase grãos, vai dizer que o cálcio está muito alto e não está. Então, você está entendendo que tem esses dois conceitos que nós temos que fazer mudar as metodologias. Por quê? Porque mudou a característica da soja no campo. Essa situação de soja em ciclo indeterminado está mudando a parte nutricional. Então, aqueles que os agrônomos de laboratório, os agrônomos de escritório, ou os professores de sala de aula, simplesmente, que não enxergam o campo direito, ou que fazem só videozinhos para Instagram no campo, né? Está cheio de... Eu não sei como o pessoal tem tanto tempo para fazer vídeo no campo, viu? Sinceramente, eu não consigo, eu não consigo. Eu tenho que trabalhar e muitas vezes eu até sou relaxado nisso aí. Mas a gente precisa no campo para conhecer a planta, a gente precisa saber o que está acontecendo. E essa é a grande mudança que aconteceu nesses últimos anos. E eu duvido. Eu não estou dizendo que não pode mudar, mas eu duvido que mude essa característica do ciclo determinado e indeterminado num curto espaço de tempo. Por quê? Porque são materiais que têm uma genética que veio para alto teto produtivo. E nós devemos lembrar de uma outra situação. Nós estamos mexendo com o ciclo, nós estamos mexendo com o teto produtivo, com várias características de componentes de rendimento, e isso mexe também na sensibilidade a doenças geneticamente falando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto